Oi gente linda, bom dia, olha eu aqui de novo, pra quem não me conhece ainda, sou nas avotas, nesse canal eu gravo rotina, rotina com meus filhos, com minha mãe, com minha família, gravo receitinha, gravo de tudo por aqui gente, tem de tudo aqui, tudo um pouquinho, gravo rotina minha igreja, rotina em casa com meus filhos, e é isso gente, convido a entrar nesse canal, conhecer minha família, se inscreva, deixa o seu like, e bora com nós um dia de rotina. Gente, vou aqui, cuidar da família, a raçãozinha delas, tô entrando aqui morrendo de medo, porque esse gavo ele tá com uma linha de nem agredir, ele não basta agredir suas velhinhas, ele quer me agredir também, ui, deixa eu cair aqui. Tem o ovinho aqui, ó, pegar a vasilhinha e vem catar, o ovinho perto do cocô. Gente, aqui dentro do galinheiro, tem um pezinho de limão, olha que coisa mais linda que tá isso aqui, não sei se vai dar pra aparecer na câmera, olha que linãozinho, ó, que coisa mais linda, olha, vai dar linão dessa, ó, tá carregadinho de linãozinhos, olha o tamanho, pequenininho de xinha, é grande, não, pequenininho, tá cheio de linãozinho. Aqui, tem esse natinho aqui que eu esqueci o nome, né, mas isso aqui é rené de garganta, isso aqui é rené de garganta, aí quando ele tá grandão assim, ó, eu corto um pouco das folhas e ponho aqui pras galinhas, elas gostam dessa. Vou tá cortando aqui agora. Olha que legal as costas. Gente, isso aqui era um galinha só, ó, o negócio cresceu, já se deu ali, tá a coisa mais linda, gente, dá dó de podar, nós temos que podar, nós tá linda isso aqui, linda, linda, linda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. aqui ó, aí olha só o que tem aqui gente, olha que coisa linda eu tô jogando nessa casa, me entendi um pouquinho isso aqui, isso aqui é levanta o seu Caetano, coisa linda já tô já aguardando um homem correria total, chega tudo com falta de ar já consegui fazer meu almoço quando chegar só fazer uma saladinha porque eu vou lá dos cais aqui, ó, quando chegar eu já almoçar já Dedéu já tá aqui também aguardando tá louca cheia de descoita a cara do marrento e já vamos lá, né tão esteirando o que? o que que tá esteirando aqui? tá esteirando no táxi coletivo aqui no centro da cidade lembrei que eu preciso de sal vou ter uma passadinha aqui rapidinho no mercado pegar um sal e correr pegar esse aqui, ó ele sai 11 e meia, já é 11 e 18 mas eu correr aqui no mercado voando porque lembrei que eu tô sem sal em casa um pouco, um pouquinho pegar logo aqui peguei essa turma do Larula peguei essa turma peguei esse aqui, ó, já tá aqui, ó já tava comigo tá tomando pra casa tá fazendo o que? tô vendo assim, hidratoma, né tá algo desse hidratoma também eita tá quase tão, hein tchau já estando aqui, ó todo mundo tatando gente, esse foi o vídeo de hoje fico tudo com Deus até a próxima essa foi a minha rotina da manhã tchau, tchau até a próxima tchau 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 tchau